Muitas vezes é auditiva, de dar descarga, aspirador de pó, coisas que a gente não se incomoda, eles vão se incomodar, às vezes até cantar, bater palma, aniversário, que todo mundo está falando alto, incomoda extremamente. Canto de passarinho, olha aí. Então também isso é muito variado, que a gente nunca sabe o que pode ser, né? Tem coisas que é de textura, coisas táteis. Aí tem criança que só come comida crocante, ou só cremosa, né? Ou então não quer ficar descalço, porque não gosta da textura do chão. Etiqueta de roupa, que assim, tudo bem que tem coisas que nos incomodam, só que para eles é como se fosse assim. Quem aqui já teve uma dor de dente muito grande? Eu lembro que eu usei aparelho, né? E eu lembro que quando eles apertavam, doía tanto, que eu não conseguia funcionar. Eu não conseguia fazer mais nada, era só aquela dor. Eu era o dente. Então, é como se fosse isso para eles. Tipo, uma etiquetazinha que para a gente incomoda, mas a gente consegue prestar atenção a outras coisas, às vezes para eles não conseguem fazer mais nada. A atenção toda está voltada para aquilo. Enquanto não resolver aquilo, eles não conseguem, né? Então, hiperatividade, sim. Tem uns que são calminhos, mas tem uns que estão assim, não conseguem ficar parados. A impulsividade, baixa tolerância a frustrações. Então, você vê que muitas vezes, isso mais uma vez, não é parte do autismo, mas como eles têm um interesse muito restrito e dificuldade com transição, o que acontece é que quando as coisas mudam e não acontecem do jeito como eles querem, eles ficam muito frustrados e não sabem lidar com isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes, isso vai se escalar para comportamentos agressivos, de autoinjúria, perturbadores, destrutivos. Porque imagina, gente, se vocês não gostam de ter muito contato com outras pessoas, você não sabe se comunicar de forma eficiente, né? E você tem uma necessidade de que as coisas aconteçam de uma certa forma. Isso é um prato cheio para frustração. Então, como eles também não conseguem dizer, não, eu não quero, ou a forma deles dizerem é assim, eles se frustram e eles percebem rapidamente que os comportamentos, esses comportamentos agressivos, autoinjúria, vão surtir efeito, vão funcionar. Eles vão acabar conseguindo um monte de coisa que eles querem através desses comportamentos. Então, comunica, né? Porque quem é aqui que consegue ver a criança, digamos, se mordendo e não fazer nada, ou batendo com a cabeça, ou se ele vende e dá uma mordida ou um chute, né? Então, eles veem que isso geralmente acaba funcionando, eles conseguem o que eles querem. Então, eles acabam usando isso como uma forma de comunicação. Ah, próxima. Tá vendo? Eu quero ela aqui e depois não uso. Então, só para terminar um pouco dessa coisa do autismo, para a gente entrar na intervenção mesmo, né? A gente percebe que os sintomas autísticos, eles vão limitar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança em várias outras áreas. Por quê? Como eu estava falando no começo, né? As crianças desde neném vão aprendendo aonde? Aonde? No social. No social, exatamente, né? Eles estão sempre... Até a exploração do mundo não acontece só. A gente não deixa o nenenzinho lá só, a gente pode até deixar de vez em quando, mas geralmente você chega perto, você nomeia as coisas, você mostra como o brinquedo funciona, né? E a criança vai prestando atenção e copiando. Então, se a criança autista não está nesse contexto, ela está perdendo a oportunidade de aprender muitas coisas, não só coisas do contexto social e comunicativo, mas coisas sobre o mundo mesmo, né? Formar conceitos, né? Aprender coisas de autocuidado, a se vestir, se despir no banheiro, usar talheres, essas coisas todas. Então, você vai ver déficits no desenvolvimento de habilidades que são pré-requisitos para aprendizagem. O que é um pré-requisito? É aquilo que a gente precisa ter para poder conseguir fazer outra coisa. Então, o que é que acontece? Se você ainda não sabe prestar atenção ao outro, então se eu chamo, se eu a chamo e ela não olha para mim nunca, ou então se eu mostro uma coisa para ela e ela não olha, ou então ela olha mas desvia a atenção, ou então ela olha, pega a coisa e fica para ela, mas ela não imita o que eu estou fazendo, né? Se ela não compreende a linguagem, mesmo que seja a linguagem básica, tipo faz assim, faz assado, faz isso, olha. Olha aqui, agrupamento e diferenciação de estímulos, o que é que é isso? Assim, a gente não percebe que as crianças, mesmo antes de falar, elas começam a perceber que as coisas se agrupam, que tem coisas que são da mesma cor, que são do mesmo tamanho, né? Da mesma forma e tem coisas que são diferentes. Claro que elas aprendem isso com a gente ensinando, mas isso é uma coisa fundamental para a gente funcionar no mundo. A gente funciona como? Percebendo que certas coisas são parecidas, outras são diferentes. Isso é uma habilidade básica. Assim, mulheres e homens, comida, roupa, eletrodomésticos, criança, adulto, né? Tudo é baseado em quê? Em a gente começar a perceber no mundo, primeiro a gente começa a perceber visualmente, depois a gente começa a nomear as coisas em grupos e categorias, né? Então, todas essas coisas são habilidades básicas, que se a criança com autismo ainda não desenvolveu, e você tentar ensinar qualquer outra coisa para ela, como é que eu vou ensiná-la, por exemplo, a brincar com o carrinho, ou a, digamos, escrever o nome dela, se ela não tem isso. Ela tem que aprender primeiro isso, para poder ela estar preparada para aprender com a gente. Então, isso é a primeira coisa. E aí, casa com o que eu estava falando, que a gente precisa conhecer a criança, saber onde ela está, e saber o que ela tem. E se ela não, o que ela não tem, a gente tem que ver o que é o mais básico, o que ela não tem, que ela precisa aprender primeiro, para poder aprender, se beneficiar das outras formas de aprendizagem. Então, muitos dos problemas que a gente encontra em tentar trabalhar com a criança autista é isso, que a gente tenta ensinar uma coisa sem ela ainda ter as habilidades básicas. E aí, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Porque, ou então, problemas de comportamento, que elas têm que impedem o aprendizado. E aí, a gente não pode ignorar, digamos, pensar que ele vai embora, o problema de comportamento. A gente tem que entender o problema de comportamento, trabalhar com ele, para depois começar a ensinar as outras coisas. Então, essas são coisas importantes, né? E aí, você vai ver que, por conta disso, ela sempre vai ter, ou geralmente, vai ter algum atraso do desenvolvimento, né? Não todas e nem todas as áreas, mas você vai ver que outras áreas acabam sendo afetadas pelas dificuldades sociais e comunicativas. Certo? Então, algumas aprendem sozinha. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, desenvolvimento pré-acadêmico, acadêmico ou cognitivo, que é tudo parecido. Vamos dizer, tem criança que ninguém nunca ensinou, mas ele aprendeu sozinho por observação. Se eu pegar três blocos, um pequeno, um médio e um grande, aí eu ponho aqui, e aí eu dou esses três, dou outros três blocos iguaizinhos para ele, e ele vai conseguir prestar atenção que eles estão ordenados numa sequência por tamanho, e eles vão copiar bonitinho e fazer. Outras crianças não sabem nem fazer isso, não conseguiram ainda distinguir. Mas, mesmo essas que conseguiram, se eu chego para ela e digo, me dá o bloco menor? Me dá o bloco maior? Ou então, me dá o bloco do meio? Nada. Ou então, se eu disser, qual o tamanho desse bloco? Não sabe. Mas é diferente uma criança que já sabe distinguir ou discriminar visualmente, apesar de ainda não ter aprendido o rótulo verbal, daquele que nem isso sabe. Então, se ele não sabe ainda nem discriminar visualmente, a gente tem que primeiro ensiná-lo a discriminar visualmente. Se ele já sabe discriminar visualmente, a gente vai começar a usar isso para ensinar o rótulo verbal. Então, por isso, eu não sei quem aqui já é familiarizado com alguns programas, mas a gente vai estar falando do quê? Do pareamento. Que o pareamento é colocar com igual. É para exatamente ensinar a criança a começar a prestar atenção a coisas que são iguais. É a base. Exato. Então, se ela ainda não sabe fazer isso, ela primeiro vai precisar aprender a parear. Depois que ela aprende a parear, a gente pode começar o receptivo e o expressivo. Primeiro, o receptivo, que é mais fácil. Então, se a gente diz assim, aí vocês podem até ver depois no vídeo, que a mãe começa assim, bola grande, eu não sei se é bola não, estou inventando. Bola grande, bola pequena. Aí tem a bola grande e tem a bola pequena. Aí ela dá a bola, uma outra bola pequena e diz, coloca com igual, para ela perceber que um é maior, o outro é menor. O igual é o que tem o mesmo tamanho. Depois disso, ela vai dizer, me dá a bola grande. Aí ela vai ter que distinguir, não só visualmente, mas verbalmente, de entender que bola grande se refere a esse. Depois, ela vai dizer, vamos dizer, qual é o tamanho dessa bola? E a criança vai ter que dizer, grande e dessa. Qual o tamanho dessa bola? Pequena. Então, assim, são três modalidades que a gente vai estar trabalhando. A mais básica de todas é a discriminação visual, não verbal, que é trabalhada através do pareamento. Depois, a gente trabalha a linguagem receptiva e expressiva. Então, geralmente, vocês vão acabar vendo, a gente vai ver isso mais tarde. E aí eu quero fazer a ligação para que vocês entendam o porquê que a gente começa com esses programas. Está fazendo sentido, pessoal daí de trás? Tudo bem aqui na frente, no meio? Alguém tem alguma dúvida? Ah, sim, dúvida que eu digo assim. Não é dúvida em geral, dúvida relacionada ao que a gente está falando agora. Então, está tranquilo, não está, gente? Ótimo. Então, vamos lá. Próxima. Então, vamos entrar. Já que agora a gente fez uma boa recapitulação e organização dos sintomas principais do autismo, né? Agora, a gente pode começar a falar, então, quais são os objetivos da intervenção comportamental? Ou análise do comportamento aplicada, vamos dizer. Vai ser aumentar a frequência dos comportamentos desejáveis. O que é que isso significa? Como eu falei, mesmo as crianças autistas que têm todas as dificuldades que elas têm, não tem momentos que elas vão apresentar coisas que são apropriadas? Né? Em algum momento, nem que seja quando estão dormindo, mas assim, não, sério, acordadas mesmo. Em algum momento, elas vão mostrar coisas apropriadas. E aí, a gente vai tentar aumentar a frequência desses comportamentos que são apropriados. Os que ela ainda não sabe, a gente vai ter que ensinar, claro, né? Mas habilidades sociais, comunicativas, adaptativas. Quem aqui sabe o que é? O que são as habilidades adaptativas? Autocuidado. Habilidade de comunicação. Isso. Isso. Exato. Então, muito bem. Ela está dando exemplos de habilidades adaptativas. O que é adaptar? É a gente conseguir funcionar no mundo de forma eficiente, de forma eficaz. Então, quando a gente nasce, quando o nenenzinho nasce, ele é totalmente dependente do outro para poder funcionar e sobreviver no mundo, não é? Se a gente deixar um neném sem cuidado, ele provavelmente vai morrer. Ele precisa ser alimentado, banhado, botado para dormir, estimulado. Na medida que a criança vai crescendo, ele vai desenvolvendo habilidades que permitem com que ele funcione de forma cada vez mais independente para sobreviver no mundo. Então, o que a gente espera de independência de uma criança pequena é menos do que uma criança maior de uma criança maior, até que a gente espera que as pessoas se tornem adultas que consigam funcionar e sobreviver no mundo de forma independente, não é isso? Então, quais são as habilidades que a gente precisa para que isso aconteça? A gente precisa saber se cuidar de coisas básicas como ir ao banheiro sem fazer xixi nas calças, usar o vaso sanitário, tomar banho, se trocar, pentear o cabelo, cortar a unha, comer com garfo e faca, colher, aí daqui a pouco começa, a gente também tem que saber arrumar o nosso quarto e isso a gente vê que as nossas mães e quem é mãe aqui também fez isso com os filhos, chega uma idade que a gente começa a exigir mais e mais e mais. Não, você já está grandinho, você já sabe botar seu prato na pia, você vai arrumar sua cama, blá, 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 olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Então, a criança vai precisar menos e menos de cuidado dos outros, ele vai ficar menos e menos dependente. Então, essas são as habilidades adaptativas e você vai ver que as crianças com autismo, elas têm algumas e a gente vai tentar sempre aumentar a frequência disso. Cognitivos e acadêmicos, né? A coisa de aprender, como eu disse, conceitos básicos e conceitos mais complexos, né? E comunicação e as coisas acadêmicas, as letras, né? O alfabeto, o número, aprender a escrever, ler, blá, blá, blá. Vamos desenvolver um repertório suficiente que agora ela vai se beneficiar de um ambiente mais de grupo, de situações mais naturais, a gente vai soltando ela com o tempo e criando situações que a gente chama de ensino incidental. Assim, o que é que é um incidente? É uma coisa que acontece por acaso. Para a criança vai ser por acaso, para a gente não, né? Mas a gente vai, tipo, criar situações, por exemplo, se ela acabou de aprender a nomear, vamos dizer, banana, maçã, laranja, ela pode ir com o pai para a feira e aí o pai vai ficar que fruta é essa? Banana. Me dá uma banana? Então, ela vai começar a praticar para ela ver que isso é coisa do mundo. Até aí, ainda está um pouco treinado, mas eventualmente você vai ver que ela vai começar a chegar a usar espontaneamente essas coisas que ela aprendeu. certo? Então, a gente começa de bem estruturadinho e o objetivo vai ser esse, certo? Fazer com que ela consiga funcionar bem no mundo, né? Que as coisas que são prazerosas e interessantes para as outras crianças e para a gente também sejam para elas. Próximo, por favor. Então, agora, antes de eu continuar, eu queria só perguntar a Erika, qual é a hora do intervalo? Quatro. Que horas são? Ah, então a gente tem muito tempo ainda. Mas se vocês quiserem, digamos, pegar água, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Eu quero. Que eu falo muito. Dá pra perceber, né, que quando você fala de intervalo ou água é porque você quer, né? Diga, querida. Isso. Eu falei isso no comecinho. É o seguinte, eu tenho não apenas esses slides, mas eu trouxe pra vocês outros materiais que eu quero compartilhar. Então, o que é que eu pedi? assim, deixar mais ou menos meia hora hoje, meia hora amanhã, pra que todo mundo, quem tem pendrive pode copiar, quem tem CD, quem não tiver, a gente tenta dar um jeito. Eu trouxe uns, eu não tô com eles aqui, mas eu tenho uns CDs, eu quero ter certeza que todo mundo que tá nesse evento tem a cópia de todo o material, certo? Obrigada, minha linda. Tá bom? Você tem pendrive ou CD? Não. Então, não, tudo bem, mas não é agora não. Calma. Depois, a gente vai ter um momento, é, que eu não trouxe hoje os CDs, mas, assim, eu vou trazer também, de dar um jeito, tá bom? Oi. De que? Dica, querida. Nossa realidade, nós temos, você fala muito de criança, 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 mas, adultos, também, é, independente, é assim, eu tô falando muito criança, você tá certa, mas, assim, independente de ser criança, adolescente, ou mesmo adulto, o que que acontece? A gente vai ter do mesmo jeito que descobrir onde essa pessoa está, que habilidades ela tem, e o que ela não tem, independente da idade, né, e aí, tipo, se é um adulto, que tem várias habilidades legais, mas ele tem dificuldade, vamos dizer, com a alimentação, vamos trabalhar isso, então, seja lá o que for, o negócio é, quais são as coisas boas que essa pessoa já tem, seja criança, adolescente, adulto, e quais são as principais dificuldades? A gente vai, essa vai ser sempre a primeira pergunta, as primeiras perguntas. Obrigada. Então, vamos lá. Como ela é uma intervenção comportamental, isso significa que a gente vai trabalhar em cima de quê? De com? 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 Isso. Eu estou fazendo igual como eu faço com minhas crianças, que eu dou a dica, e isso é com? 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 Ei, muito bem. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho, vamos parar para pensar nos comportamentos, tá bom? Então, primeira coisa, antes até de passar para isso, o que é um, não, eu já, já chego. Primeira coisa é que comportamentos são motivados, certo? O que é que isso significa? Qualquer coisa que a gente faz no mundo tem uma motivação, gente. Às vezes a gente sabe qual é, às vezes a gente não sabe, mas tudo que a gente faz tem uma motivação, ninguém faz nada por nada, assim, quer dizer, ninguém faz algo por nada, sempre tem uma motivação, certo? Então, por exemplo, algumas motivações, elas são o que a gente chama intrínsecas. O que é que isso significa? que a gente faz a coisa porque ela em si é prazerosa ou satisfatória, né? Então, a gente faz porque a coisa em si, o comportamento em si é motivante ou motivador. Então, por exemplo, comer, ouvir música, chupar dedo, por que que a gente come? Tudo bem, a gente está com fome, mas a ação de comer em si dá um estado de prazer, de satisfação. Então, ninguém tem que dizer pra mim, olha, você vai ter que comer pra crescer. Eu como porque eu sinto vontade e quando eu como, eu me sinto... existe outra coisa, claro, o que a gente prefere comer é outra história, né? A gente pode não estar motivado pra comer verdura, mas estar motivado pra comer chocolate. É outra história, mas o comer em si é algo em si prazeroso. Dançar. Quem aqui gosta de dançar? Eu também. Então, eu botei dançar porque é a minha atividade favorita. Por que que eu gosto de dançar, gente? Assim, eu gosto de dançar. Tudo bem que tem gente que vai dançar porque quer ganhar, quer perder calorias ou então, tipo, vai pra um lugar, vamos dizer, você é adolescente, né? Aí vai pra um lugar e você percebe que quando você está dançando lá, os gatinhos começam a prestar atenção a você. Aí você pode ter uma motivação externa. Você nem gosta muito de dançar, mas você está lá porque você percebeu que chamou a atenção. Porém, muita gente, como eu, vai dançar pelo prazer da dança. Então, o que a gente faz tem uma motivação, pode ter uma motivação intrínseca, né? Pode estar naturalmente motivado, mas você, algumas vezes, você pode precisar de uma motivação externa à ação pra realizar essa ação. Então, você vai fazer não porque a ação é em si prazerosa ou desejada, mas porque se você fizer, você pode conseguir algo, como é? Mas porque se você fizer, você pode conseguir algo que é de alguma forma prazerosa desejada. Como eu falei o exemplo do dançar, eu detesto dançar, vamos dizer. Mentira, né? Mas vamos dizer que eu detesto dançar, mas eu percebo que todas as menininhas que dançam, os menininhos ficam interessados e chegam e eu tô afim de arrumar um namorado. Então, eu tenho uma motivação externa pra fazer algo que eu não tô muito interessada. Então, a ação de dançar não é em si prazerosa pra mim, mas eu quero arrumar um namoradinho, que é algo prazeroso. E aí, eu faço uma coisa por causa de outra, né? Então, isso acontece muito. Então, por exemplo, comer verduras pra ficar saudável, eu posso não gostar de verdura, mas eu vou comer porque eu quero ficar saudável. Ou estudar pra passar no vestibular, ou ganhar uma bicicleta de Natal, ou pra ganhar uma bicicleta de Natal, ou pra deixar os pais orgulhosos. Então, assim, eu até dei esse exemplo hoje para a Érica e o Luiz e pro Paulo e vou repetir aqui. Eu lembro, quem aqui morreu de medo quando eu estava começando a aprender a dirigir carro? Levanta a mão aí, pode dizer. É. Eu morria de medo, gente. Principalmente porque eu aprendi em Recife, certo? O trânsito em Recife é louco. Então, você tem que prestar atenção no trânsito, ao mesmo tempo lembrar daquele negócio da marcha, aí aperta a embreagem e o acelerador, o freio, não sei o quê. Muita coisa ao mesmo tempo. Eu ficava apavorada. Então, como aquilo ainda não era automático para mim, eu morria de medo, não queria, mas ao mesmo tempo, também se vocês conhecerem Recife e souberem como é o sistema de ônibus lá, aí, assim, eu não que estava mais afim de pegar um ônibus, que horrível, queria chegar na universidade lá sozinha, sem ter que depender de ônibus, de carona, então eu tinha um motivador externo para vencer esse meu medo. Então, apesar de ser um sufoco, eu digo, não, eu vou enfrentar. Aí eu ia, suava a mão fria, assim, a mão fria e suando, tremendo, não sei o quê, aí fui, aí eu ia, a primeira vez, eu consegui sobrevivir, aí fui, na medida que eu fui fazendo, o que aconteceu? Foi ficando mais confiante, mais segurança, vai ficando também mais automático, porque o que acontece? Hoje em dia, gente, às vezes eu saio do trabalho, chego em casa, eu digo, gente, como foi que eu cheguei aqui? Eu nem lembro, porque você vai realmente no automático. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais fácil fica. Então, inicialmente, eu precisei de um motivador externo, certo? Então, esse motivador externo foi algo que me incentivou a tentar fazer algo que eu não estava muito, assim, que não era muito confortável. Com o tempo, essa coisa começou a ficar confortável. E, hoje em dia, eu não preciso mais do motivador externo, certo? Isso são coisas, assim, que acontecem na vida de todo mundo. E eu acho que isso é importante, porque a gente vai começar a traduzir isso para o caso das crianças autistas. Os comportamentos deles, também, ou crianças ou adultos, vou começar a corrigir. Pessoas, indivíduos, autistas, porque o que acontece? Tudo o que eles fazem também é motivado, certo? E aquilo que é uma motivação intrínseca, eles vão fazer, sim, eu conheço uns que adoram assistir o vídeo do, sei lá, do Clifford, ou do Chaves, pronto. Manda eles irem assistir o vídeo do Chaves, ou do Clifford, eles vão na boa, não tem problema. É, exato, não tem problema, por quê? Por quê? Porque eles têm a motivação, exato, exatamente. Agora, se você chega e diz, vamos cortar as unhas, pronto, escândalo, né? Então, eles não têm a, tudo que eles se esquivarem de fazer, a gente pode ter certeza de uma coisa, que eles não têm a motivação para fazer isso, né? Isso, exatamente, atenção seletiva, surdez seletiva, exato. E isso não é só criança com autismo, não são pessoas com autismo, né? Pessoas. Então, vamos passar, por favor. A outra coisa, que aí, o que é que é legal? Que apesar dos comportamentos serem motivados, e a gente, nem todos os comportamentos, a gente vai ter uma motivação intrínseca, né? A gente sabe também que os comportamentos, eles vão ser aprendidos. Então, a gente aprende que quando a gente faz algo em certas situações, algo específico geralmente acontece. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu faço a minha tarefa de casa, sem precisar ser mandado, por exemplo, minha mãe geralmente me deixa brincar na rua com meus colegas depois que eu termino. Então, vamos explorar um pouquinho esse exemplo. O menino chega da escola uma vez de bom humor. Vamos dizer que ele, é uma criança qualquer, certo? Chegou da escola, vamos dizer que ele gostou muito da aula. Aí ele chegou, nossa, deixa eu fazer aqui esse exercício. Aí ele fez a tarefinha de casa, sem precisar ser mandado. Né? Aí a mãe chegou e disse, gente, que legal, você não tem tarefa, não, você não tem tarefa para fazer? Aí ele, não, já fiz mãe. que legal, então você já pode brincar na rua, vai brincar aqui e fique lá brincando porque você não tem mais nenhum, nenhuma tarefa. Né? Aí se isso sempre acontece, ele não faz isso sempre, mas sempre que ele faz, a mãe deixa de brincar na rua. O que é que ele vai perceber com o tempo? Ele vai aprender que diante de certas situações, se ele faz certas coisas, tem certas consequências. Né? E geralmente isso vai acabar estimulando, vai afetar a probabilidade dele fazer aquilo de novo no futuro. Mesmo que ele nem esteja consciente disso. Ou então, isso foi um exemplo positivo, agora vamos para o exemplo negativo, gente. Quando eu choro e jogo prato, quando eu não quero comer verduras, minha mãe geralmente joga a verdura fora e me dá nuggets, que eu adoro. Então, tipo, ela primeiro a mãe botou o prato lá de verdura, ela não gosta, a primeira reação foi jogar. Caiu no chão. Aí a mãe, ô meu Deus, o que é que eu faço? Esse menino tem que comer. Aí chega, aí diz, tá bom, vou dar o que ele come, porque ele não pode ficar com fome. Aí, se sempre acontece isso, o que é que ele aprende? Ele vai sempre jogar